Olá pessoal, estamos gravando mais uma aula do canal do professor Marcos Torres para cursos aí, informações aí, melhor questões SSA 1 matemática, tá? Para quem está cursando aí o primeiro ano. Duas questõezinhas aí para vocês, algumas dicas aí, para como as pessoas já pediram questões para o SSA, tá? Vou estar começando a cursar para vocês também, para eu estar ajudando vocês aí a decolher essa trajetória aí que nós estamos parados aí dessa quarentena, tá? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, ó. Qual outra alternativa a seguir representa conjuntamente o esboço do gráfico das porções reais f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a 4x menos 4? Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? E deixa o likezinho aí, pessoal. Aperta o likezinho aí agora para ajudar a gente. Aproveita aí. Esse intervalo aí antes que eu vou começar, para a gente começar, eu vou esperar. Cadê o like? Vem ainda. Agora, tu é ferales. Vamos lá para as questões. Então eu vou dizer o seguinte. A função, o f de x ao quadrado, a gente sabe que é uma função do segundo grau. A gente sabe que, quando ele pega y, que é o f de x, tá? Eu posso fazer aqui x ao quadrado e y igual a menos x ao quadrado. Essa aqui, ela é crescente e essa aqui, ela é decrescente, negativa, decrescente, crescente, positivo. Certo? Então, você vai estar observando que todas elas têm esse valor para cima. Você vai dizer que todas elas estão crescendo. Até aqui, beleza. O segredo está aqui, ó. Toda vez que quando for 4x menos 4, o a, ele está positivo, a função, ela é crescente. Quando ela for negativa, a função é decrescente. Então, nesse caso aqui, ela não serve para mim. Está dando aquele crescente. Nesse caso aqui, ó. Essa aqui está descartada. A queda está descendo. Essa descartada também está descendo. Então, ficou entre esses d, b e c. Só que tem um segredozinho aqui, ó. Esse b aqui, esse valor aqui. Aí, você sabe que na função, ela é f de x igual a x mais b. Certo? Se você observar aqui no gráfico, x e y. Se você colocar qualquer ponto aqui, ó. Vou colocar um ponto aqui, exemplo. Ponto 3. Esse ponto aqui, eu vou chamar ele de b. Certo? No eixo y, o ponto que tiver aqui, eu vou chamar ele de b. Beleza? Então, eu posso falar aqui, o menos 4, ele é b. Então, se ele é menos 4, esse valor aqui está no y. Tá? O menos 4, ele é em cima ou embaixo? Ele é embaixo. Então, ele está aqui, ó. Em cima. Está em cima. Então, aqui, ó. Descartado. Aqui também está em cima. Positivo. Também está descartado. Então, com a resposta, letra c. Está negativa aqui, ó. A parte de baixo. Menos 4. Certo? Então, só observar isso. O menos 4, ele está no eixo de cima, ele está no eixo de baixo. Então, a situação é essa aqui. Letra c. Certo? Se gostou, deixa o like aí, tá pessoal? Deixa o like aí, que eu não sei se eu não like, não. Deixa o likezinho aí. Beleza? Então, a próxima questão. Essa questão aqui é o seguinte. O gráfico a seguir trata de um aspecto da violência do Rio Grande do Recife, em matéria vinculada no Jornal do Comércio, dia 30 de abril de 2017. Ele tem um gráfico aqui, tá? Estou observando aqui o gráfico. Onde acontece o seguinte. Deixa eu colocar aqui uma cor, um azulzinho. O que acontece aqui nessa questão? Ele está crescendo, cai, cai, continua caindo. Aí ele começa a subir. Aí ele fala assim. Com base desse gráfico, analisa a sentença no seguinte. Se houve queda no nível de homicídio no período de 2008 a 2013, só. 2008 a 2013. Só teve queda daqui para cá? Não, teve queda aqui também. Daqui era esse, caiu para esse aqui e continuou caindo. 591, 528. Então, ele caiu de 2006 para cá e não de 2008 para cá. Então, essa questão daqui é o quê? Falso. Então, já não pode ser 1. Então, eu posso eliminar aqui já. O que tiver 1, já elimina. O que tiver 1, já elimina. Então, ficou entre 2, 3 e 5. Da B, C e E. Então, a próxima questão. Apesar a média do número de homicídios entre 2013 e 2017, 2013, daqui para cá, vamos somar esse, esse, esse e esse. Vamos somar os 4. Vai encontrar 14.902. Pode entender que soma em tudo. Só que eu vou dividir por 4, porque são 4 valores. Dividindo isso aqui por 4, eu vou encontrar exatamente 3, 7, 2, 5, vírgula 5. Soma esse, esse, esse e esse. Deu isso aqui. Só que tem 4 termos. Ele dividiu por 4, porque ele quer uma média. Média. Então, 3, 7, 2, 5. Ele está perguntando a questão. A média do número de homicídios do período de 2013 a 2016 é superior a isso aqui? Falou que deu a superior a isso? É. Passou isso aqui. Então, ele deu o quê? Média B. Certo? A média que deu aqui, deu isso. Então, isso aqui é maior do que isso aqui? É. A média B. Então, a R continua sendo todo o grau de tempo. Então, aqui está fora. 3. Né? Porque ele já disse que 2 está certo. Então, ficou entre a B e a R. E o terceiro aqui. Apesar do crescimento de acertuado no homicídio a partir do ano de 2013, o ano de 2016, em comparação com o ano de 2004, apresentou um número aproximado de 7% em relação ao número de casos. Então, se eu pegar o ano de 2004, que é 4.194, e trabalhar aqui 7% aqui em cima, ele pergunta se esse valor é superior. Então, vamos lá. Quando eu multiplicar esse valor por 7, ele divide por 100, que é a porcentagem, né? Por 100. 7% aqui, ó. Tá vendo? 7% aqui. Eu vou encontrar, exatamente, 293,58. Lembra isso? Só que eu vou somar com isso. Vou somar com 4, 1, 9, 4, 0, 0. E soma. 8, 5, 7, 18, 4, 4. Aí eu pergunto. Esse valor aqui, S superior a esse valor aqui, 4, 479, 4, 487. Então, aqui, ó, verdadeiro. Então, 2 e 3 respostas. 3, 2, 3. Não tenho o que fazer. Podemos pagar em manhã questões para vocês. Eu dei uma paulazinha para vocês conseguirem entender, tá? Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos de vocês. Se inscrever. Ficar no seu inscrito. Se inscreva para estar recebendo notificações de novos vídeos. Que serão lançados no canal. Beleza? Até o próximo vídeo e fui!